O próprio Lula agora, um novo vídeo dele, parabéns Lula, vou te cumprimentar, ele falou que a transposição do São Francisco tinha que ser concluída em 2012 e só foi concluída agora em 22, de vez em quando e tem lampejos de honestidade, ofendeu os paulistas, ofendeu as mulheres lá atrás chamando aquilo, né, aquele palavrão, ofendeu a comunidade LGBT que estava lá em Pelotas, é um cara que inclusive quando ofende os paulistas, chamando de chupro, né, se referindo a mim, ele diz que o bonito é ter a educação refinada que ele tem, olha meu Deus do céu, qual a educação que esse cara tem, é de mijar na ONU, é de viajar no avião presencial com suas amantes, é essa educação que ele tem, é fazer discurso político em cima do caixão da esposa, é não falar nada do patrimônio enorme que ele tem, e agora sendo cobrado pela Receita Federal em 14 milhões de impostos sonegados, se sonegou 14 milhões de impostos, ele fez uma transação no mínimo na casa dos 40 milhões de reais, dinheiro da onde? Revejo a delação do Palocci, onde ele diz claramente que no final da carreira ele se preocupou com a vida dele, arranjou uma conta lá fora, via Odebrecht, e 300 milhões na conta dele, e outro equivalente na conta da Dilma, Vejam, por exemplo, os dados oficiais do BNDES, da dívida que já é um calote pelo BNDES, da Venezuela que tem para conosco, 1 bilhão e 60 milhões de dólares, essa grana, grande parte, foi para fazer o metrô de Caracas, e aqui BH não tem metrô, a outra parte foi para refinanciar, financiar ditaduras na América do Sul. Obrigado.